Música Olá, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está recebendo sugestões de consumidores para a regulamentação de produtos de higiene pessoal descartáveis. A consulta pública vai até o dia 30 de outubro. No NBR Entrevista, recebemos Ethel Cardoso Freitas. Ela é gerente geral substituta da Gerência Geral de Cosméticos da Anvisa. Olá, Ethel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos começar explicando então por que a necessidade de se alterar a legislação. O que diz a legislação hoje? Bom, essa consulta pública, ela destina-se à regulamentação de produtos de higiene pessoal descartáveis, que são as fraldas descartáveis, absorventes higiênicos femininos, artes flexíveis, né, destinadas à limpeza e higienização de ouvido, da região do olho, para aplicação de maquiagem, fios e fitas dentais e escovas dentais. Hoje, a Anvisa já regulamenta, já tem um regulamento para absorventes higiênicos, né, e também para escovas dentais. Então, um dos objetivos desse regulamento é atualizar esses requisitos técnicos referentes a esses produtos. Mas sentimos também a necessidade de detalhar requisitos técnicos também para esses outros produtos, com as artes flexíveis e os fios e fitas dentais, que hoje, embora sejam produtos que são cadastrados, né, na Anvisa, eles não têm um regulamento próprio de que destinem os requisitos técnicos desses produtos. São produtos muito utilizados pela população hoje? São produtos amplamente utilizados, né, pela população, principalmente porque tratam-se de produtos de higiene, né, então o uso é bastante difundido dessas categorias de produtos. Quais são os principais problemas hoje? Falta mais informação no produto, no rótulo? É, uma das atualizações que estamos fazendo é justamente com relação à rotulagem, né, como eu disse, alguns desses produtos não tinham nenhum requisito estabelecido, né, na legislação específica, né, então as empresas cumpriam apenas os requisitos gerais para produtos de higiene, né, Então, um dos objetivos é, de fato, melhorar a qualidade da rotulagem desses produtos, além de a gente possibilitar uma rastreabilidade desse produto pela agência, uma vez que a gente vai estar exigindo que o fabricante ou o importador, que figure no rótulo um número, né, de rastreamento para a Anvisa. E hoje isso não existe? Hoje isso não existe. E há algum risco para a população? É, esses produtos são produtos de um risco baixo, né, se a gente comparando com os outros produtos de higiene. Atualmente, dentre esses produtos descartáveis, os produtos que a gente mais recebe reclamação relacionam-se a fraudes descartáveis infantis, né, em virtude de alergias, né, desenvolvidas pelas crianças. E nesse caso, o que a Anvisa faz quando recebe esse tipo de reclamação? A gente, a Anvisa hoje, possui um sistema de investigação de eventos adversos, que a gente chama lá de cosmetovigilância. Então, essa área da Anvisa é responsável por investigar esses eventos, né, e porventura, a gente notifica a empresa se ficar constatado que realmente houve um dano, caso seja necessário, a Anvisa vai tomar uma ação de retirada do produto do mercado, né. Mas a maioria dos casos, a gente acaba constatando que o evento adverso é decorrente do mau uso, a falta de trocas, né, principalmente no caso de criança, que tem que ter troca frequente. Então, tudo isso é verificado no momento de uma investigação. Quais são as orientações para o consumidor na hora de comprar esses produtos? Bom, a partir da edição desse regulamento, uma das orientações interessantes é que o consumidor verifique se ele está regularizado na Anvisa, né. Então, de posse desse número de rastreabilidade, o consumidor vai ter essa possibilidade de verificar. Outra dica que a gente pode dar é que ele verifique se o produto tem a composição descrita, né, de forma que se ele tiver alguma alergia referente a algum ingrediente do produto, ele já, né, principalmente no caso dos produtos descartáveis, absorventes, né. Então, é interessante que ele verifique essa questão da composição. E, com certeza, se atentar para as advertências que o fabricante figura no rótulo, né. Agora, é importante que essa linguagem seja acessível, né, porque a população é leiga nessa área, né. Sem dúvida, né. Inclusive, uma das preocupações que a gente teve ao elaborar essa proposta de regulamento é justamente isso, que os requisitos de rotulagens, advertências, sejam claras, né, de modo que possa ser acessível e inteligível para a maioria da população. Se o produto for importado, qual deve ser o procedimento, enfim, o consumidor tem que estar atento a quê? É, o produto importado, ele, para entrar, ser comercializado no país, ele tem que seguir as mesmas regras dos produtos nacionais, né. Então, se ele está regularizado no país, é porque ele está atendendo a legislação vigente, né. Então, e ele precisa de ser regularizado na Anvisa também. Então, os cuidados são os mesmos, não tem nenhum cuidado adicional no caso de produto importado. Agora, é importante ter traduzido o conteúdo, o fórum? Sim, sem dúvida, tudo precisa estar traduzido e claramente, né, em língua portuguesa já é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, né, que a rotulagem dos produtos esteja em língua portuguesa. No caso de produtos importados, a gente permite que seja anexada uma etiqueta de adequação, né, uma vez que não necessariamente ele virá do país de origem com o rótulo já em português. Então, a gente permite que o importador, no caso, coloque essa etiqueta contendo os dizeres que são obrigatórios no país. O que é que faz essa fiscalização, Hétel? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, ele é dividido, são as três instâncias que fazem parte, né, federal, estadual e municipal. Sendo que essa fiscalização em loco, nos supermercados, nas drogarias, ela é feita pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais e Estaduais. Então, ali elas têm o procedimento de coletar o produto, fazer análise de rotulagem, fazer a análise mais detalhada de requisitos técnicos, se for o caso. Então, essas são as atribuições da Vigilância Local. A gente chama de Vigilância Local que é a Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. E o que acontece quando é encontrada alguma irregularidade? No caso de irregularidades, são adotadas as medidas, né, as sanções cabíveis na legislação vigente, que são proporcionais ao tipo de irregularidade encontrada, né, e podendo chegar até o cancelamento do produto, né, se necessário, determinada a suspensão desse produto ou a suspensão daquele lote que apresentou o problema. Então, essas são umas das sanções que estão previstas na legislação vigente. O que exatamente vocês querem mudar, além de mais informação no rótulo e essa rastreabilidade? É, outra inovação nessa norma é a definição de requisitos microbiológicos, né, que são os níveis que a gente aceitava de contaminação para esses produtos, né. Então, essa é uma outra inovação. Há também a previsão da apresentação de testes, né, testes de segurança, principalmente no caso dos absorventes internos, né, os absorventes femininos internos, a gente teve um cuidado especial com esses produtos, porque a gente considera que são produtos, que dentre esses descartáveis, eles são produtos que apresentam mais risco, né, pelo fato de serem usados internamente. Então, esse aí a gente restringiu mais os requisitos de segurança com relação a essas categorias de produto. Essas modificações podem, de alguma forma, gerar custo para o consumidor? Isso pode encarecer o produto? Eu imagino que não, porque basicamente são requisitos de rotulagem, né, que terão que ser adequados, né, e como tem um prazo de adequação para as empresas, eu acredito que isso não vai gerar custo para o consumidor. A empresa que descumprir, ela paga multa, enfim, de que forma ela vai ser apenada, penalizada? É, uma das penalidades previstas é o pagamento de multa, né, após instalado o processo, né, de averiguação, a fiscalização da Anvisa, ela vai apenar a empresa de acordo com, como eu já disse, de acordo com o risco da irregularidade. Agora, Eta, por que a necessidade de se fazer uma consulta pública? Bom, a consulta pública, ela é um mecanismo de transparência da Anvisa, né, e além de tudo, ela possibilita a participação do consumidor, da sociedade como um todo, né, consumidor, profissionais de saúde, próprio setor, né, os fabricantes e importadores. É muito importante essa contribuição, porque enquanto a gente está definindo um regulamento, nem sempre a gente está de posse de todo o cenário que pode acontecer diante daquele produto. Então, a contribuição das pessoas é importante. Essas contribuições, elas são compiladas e muitas vezes elas podem alterar o regulamento, elas podem gerar contribuições novas para o regulamento, de repente, novas advertências de rotulagem, né, então, assim, é importantíssimo para a Anvisa, porque a Anvisa vai poder construir uma gestão participativa, né. Então, não só o consumidor pode participar, o setor produtivo também. Também, setor produtivo, profissionais de saúde, a consulta pública está aberta a qualquer cidadão brasileiro. Como participar? Principalmente pelo site da Anvisa, né, pelo portal da Anvisa, né, no link de consultas públicas, é possível, então, que a pessoa que acessa a consulta pública, ela vai ter a íntegra, né, do regulamento e um formulário que ela vai preencher, né, em relação a essa norma, um formulário padrão, né, que permite que a gente compile todos esses dados, que a gente produza estatísticas, né, isso é muito importante. Ela, lá, vai estar presente a justificativa, né, por que que a Anvisa está querendo regulamentar esses produtos. Então, todas essas informações, e é um tutorial também de como usar esse formulário. Pelo 0800 da Anvisa também é possível conseguir essas informações? Pelo 0800 é possível conseguir informações de como acessar a consulta. Há a possibilidade também da participação via postal, né. Éter, e os resultados dessa consulta pública poderão ser colocados em prática a partir de quando? A consulta pública, ela fica aberta até o dia 30 de outubro para contribuições. Após esse prazo, a agência vai analisar essas contribuições, compilar essas contribuições e elaborar, então, o texto final a partir dessa análise. Esse texto, então, ele será submetido à diretoria colegiada, né, que procederá, então, à aprovação ou não do texto para a publicação final. Eu imagino que talvez até o final do ano, uma vez que faz parte da agenda regulatória esse tema, né, a gente tem um compromisso de estar publicando essa norma, ela deve estar publicada. Tá certo, Eter, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Por nada, é um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Bem, outras informações, então, no site da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto